No dia 14 de dezembro, a TV UFG, afiliada da TV Brasil em Goiás, completa 15 anos no ar e para celebrar, a data é uma série de ações que estão programadas para esse ano de 2024. As comemorações foram iniciadas oficialmente na segunda-feira, 15 de abril, com o lançamento do selo comemorativo e de uma nova identidade visual, além da estreia do programete Minuto Efigênia, a primeira animação infantil produzida pela emissora. Inspirado no universo da Universidade Federal de Goiás, a UFG, a começar pelo nome, o Minuto Efigênia apresenta ao público infantil uma coruja que traz diversas curiosidades de forma divertida e lúdica. Cada episódio apresenta uma palavra diferente e todo o universo que se relaciona a ela, além de ensinar como se escrever e o sinal da palavra da língua brasileira de sinais, Libras. Com duração de dois minutos cada, os episódios serão exibidos nos intervalos da programação infantil da TV UFG e serão lançados semanalmente nas redes sociais da emissora. Todo o conteúdo dos vídeos estará acessível ao público surdo por meio da tradução para Libras. A animação foi lançada na última sexta-feira, 12 de abril, no Departamento de Educação Infantil, DEI, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI, da UFG. Na ocasião, cerca de 30 crianças com idade entre 4 e 6 anos assistiram juntos a 3 episódios da série e receberam um livro de colorir e uma máscara da Corujinha Figênia. Vamos falar agora das novidades na identidade visual? Desde a última segunda-feira, 15 de abril, a interprogramação da TV UFG também está mais colorida, alegre e jovem. A nova identidade visual, que marca o início das comemorações dos 15 anos da TV UFG, busca representar a joviabilidade, a criatividade e a diversidade de olhares e de vozes de produções e também de público que tem caracterizado na TV UFG ao longo dos anos. Marcada pelas cores azul, amarelo, verde, laranja e vermelho, a nova identidade está sendo adotada tanto na programação e nas redes sociais quanto nos materiais impressos da emissora. A mudança de design traz um aspecto mais dinâmico, divertido e diverso na linguagem visual, buscando se aproximar da audiência e estreitando os laços do público com a emissora. O novo design vem acompanhado também por uma mudança de linguagem, ou seja, na forma como a TV UFG se comunica com a sociedade. Além da estreia do Minuto UFG, a nova identidade visual, o início das comemorações dos 15 anos da TV UFG também conta com mudanças no mundo UFG, programa que tem o objetivo de divulgar as iniciativas da universidade em prol da sociedade. A produção continua sendo exibida ao vivo de segunda a sexta-feira, mas agora com um cenário repaginado em novo horário, das 12h às 12h30, horário de Brasília. Logo em seguida, a partir das 12h30, horário de Brasília, a Conexão aborda assuntos de relevância social com acessibilidade para a comunidade surda por meio da linguagem brasileira de sinais. O programa jornalístico diário é exibido ao vivo e é apresentado por uma jornalista e por um apresentador intérprete de Libras. A comemoração dos 15 anos da TV UFG segue ao longo do ano, com diversas ações que visam tanto divulgar a programação da emissora, quanto demonstrar sua relevância para a comunidade universitária, para a sociedade goiânia e para todo o país. Então tá aí, parabéns aí para o pessoal da TV UFG, a logomarca aí. Deixa eu colocar em tela cheia para vocês que estão me acompanhando aqui. Deixa eu colocar em tela cheia a imagem, a logomarca. Ficou legalzinha. Um 2D branco, tal. Essa daí, com esse número 15, é a logo comemorativa. A logo normal da emissora é só esse retângulo com esse negócio curva aqui, com o nome TV UFG dentro. Ficou legal. Parabéns aí. Parabéns para o departamento de arte aí da TV UFG. Parabéns para vocês, viu? As informações são da própria TV UFG. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, falar mais online, tá certo?